Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Fala pessoal, eu sou o Leandro Ripoli, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aí Canta. Tivemos a segunda edição da live do Gustavo Lima, Boteco em Casa, e mais uma vez o Embaixador deu o show. Números espetaculares, solidariedade, muito entretenimento, muitos memes. Então eu separei para vocês os melhores momentos da live do Embaixador. Dá uma conferida aí. Seja bem-vindo ao Boteco do Gustavo Lima em Casa. Se lembra que quase me enlouquecer, de saudar que da letra é buceta. Você toda se achando o Gustavo Lima... Se embora assim... Opa! O que aconteceu aqui? Alguém me empurrou, algum fantasma me empurrou. Eu nem comecei a beber. Dá a cachaça aí? Tem? Cachaçinha aí? Como é que eu vou pagar as contas do mês que vem? Vou jogar para janeiro. Que sede de bebê, que saudade de bebê. Segurei, segurei, segurei. Bota o drone, bota o drone. Vou beber uma cachaça aqui. Parece que entrou um mosquito. Mosquitos graçados. Parou aqui, olha. Aqueles mosquitinhos pequenininhos, aqueles buceteiros, que ficam em... Aqueles cu de cachorro. Puta que pariu. Devido ao coronha vírus, essa porra desse coronha aí, estragou, nós estávamos maravilhoso, quase 20 mil ingressos vendidos. Meu parceiro Neymar, aquele abraço que está ligado aí. Está lá no telão sofrendo, não sofre não, bebê. Ela vai voltar. Se não voltar, parte para a próxima, bebê. De todos, super beijos, a galera do Black Cat. Cat ou cat? Black Cat, Black Cat. Black Cat rima com... Black Cat rima com chiclete. Arroa, boteco! Simbora sim! O nosso canal é o... Como é o canal, essa buceta? YouTube.com barra Gustavo Lima, oficial. Esse... Está parecendo porra isso aí. Ó. Ó. É, liga, filma aquela Kombi. A Kombi que a Boêmia mandou aqui para casa para trazer as bebidas, os trem. Eu liguei para o Felipe, eu falei, Felipe, eu gostei tanto dessa Kombi. Vou dar um conselho para você. Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, você quer tomar alguma coisa de alguém, você vira para você assim, rapaz, eu nunca vi um cara... O maior tomador de coisa dos outros é o César Menotti. O César Menotti diz que chega... Se você fala, Gustavo, nossa, Gustavo. Se eu tiver com esse anel aqui, eu falo, nossa, Gustavo. Esse anel seu é maravilhoso. O meu sonho é ter um anel igual esse. Você fica com tanta dor no coração que você fala assim, não, toma você aqui, ó, cara. É. Então o Felipe chegou aqui com essa Kombi, a Boêmia. Falei, Felipe, meu sonho... O Felipe... Meu sonho, cara, era ter uma Kombi dessa, cara. Toquei tanto no coração dele. Ele falou, não, Gustavo, é sua, pode ficar. Você acreditou? Ele falou, não, Gustavo, a Kombi vai ficar na sua casa. Obrigado, Felipe. Galera da Boêmia, galera da Ambéia, vocês são lindos, maravilhosos. Vejo Márcia Fernando, eu estou lá rachando, eu estou rachando dessa live. Rachando o quê? Coco? Não, ela está achando engraçado, ah, legal. Vem cá, meu amor. Você está tão linda hoje. Como é que é? Hoje eu sou só garçonete. Só? Não pode ser outras coisas, não? Não pode. Vamos tomar um uísque? É uísque? É. Você está querendo me deixar chapado hoje, né? É. O que eu vou ver? Você está linda hoje. Aliás, você é linda todos os dias. Tá, mas assim, hoje você está fora do normal. É para você, amor. É para mim? Foi para você, amor. Manda um beijo para a galera que está ligada aí. Sabe aqueles mosquitos que entram assim? Um dia eu ouvi um repórter falando... Então, aí na redação e tal, rapaz, ele foi conversar. Ele conversou. Na hora que eu fui puxar o ar, entrou um mosquito e ele estava... Qual o vídeo? Agora, esse é o que me incomoda mais. É o que entra e fica aqui. Ele não sai nem a pau. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Está saindo lá? O que está aparecendo essa bebida? Hã? Está aparecendo? Aparecendo outra coisa. Aparecendo uma menstruação. Porque o verdadeiro guerreiro, você que é covarde, um verdadeiro guerreiro, sempre em época de crises, sempre suja a sua espada. Não seja covarde. Não é verdade? Vai lá, amanhã, está menstruado. Está com pau, rapaz. O homem que é homem, o guerreiro que é guerreiro, né? Sempre suja a sua espada. Bagadeira! Você nunca sujou a sua, não? Cachaça, cachaça! Preciso de um isco, uma cachaça! Qualquer coisa! Cadê a letra, gente? É uma ressaca, ressaca, é o que eu vou acordar amanhã. Mas, assim, sentir aquela energia, aquela emoção, né? Eu estou com saudade. Puta que pariu! Quanto que isso vai passar? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Calma. O sobrenome no Instagram da minha... Rogério, o cara é fera! Ele faz até quem é aleijado andar. O cara é fudido. Entendeu? Ele é complicado. Eu nunca joguei bola na minha vida, rapaz. Eu falo, não, você vai fazer isso aqui, isso aqui. Rogério, um beijo no seu coração. Trava uma cachaça pra mim, ô Breno. Você tá com coronha vírus, não, né? Não, eu quero cachaça. O isco me deixa doido. Ainda mais com energético. Daqui a pouco eu meto o pé nesses violões aqui. Eu taco o terror nessa buceta aqui. O pastel, sabe onde foi? Lá em São Benedito, no Ceará. Aquela vez nós passamos lá na cidade do Ceará, comemos um... Lembra, né? Comemos um pastel lá na... Como é que é o nome daquela cidade? Alguém lembra? Você lembra daquela cidade? Nós passamos, comemos um pastel lá, sete horas da manhã. Chegamos lá na feira, lá comemos um pastel, rapaz. Pensa num pastel. Ou não sei se o pastel tava bom, ou era a fome que eu tava. Na fome que eu tava, eu comia até o... O pasteleiro. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Desculpe o nome da cidade pra mandar um beijo pra ela. Era cinco e meia da manhã, falou, chefe, frita um pastel pra ele. Fala, agora, Gustavo. Você que manda nesse negócio. Falei, não, você que manda. Aí, no final da conta, eu comia uns quinze pastéis. Eu comi uns, assim... Eu, na minha conta, quinze foi o que os meninos comeu. Eu mesmo comi trinta e sete. Trinta e sete. Só que, assim... Aí, eu falei, não, não precisa pagar, não. Falei, rapaz, você tá doido? Trinta e sete pastéis. Naquela noite, sabe quantas long neck de boêmia eu bebi? Quarenta e quatro. Dois litros de uísque e mais quatro litros de pitú. Naquela noite, eu vou te contar. Naquela noite, eu achei que iria morrer. Tô mentindo, não. Você acredita em mim, não? Você acredita, né? Tô falando a verdade. Trinta e quatro long neck, quatro litros de pitú. Perfeito? E quanto foi a outra? Dois de uísque. Dois de uísque. Dois de uísque. Dois de uísque. Não, dois de uísque eu mato. É no peito. Pode jogar aqui com o papaião. Manda no peito aqui que eu... Que eu bato e, ó... É igual futebol aí. Vamos lá. E traz uma cerveja gelada pra mim. É no pelo? É no pelo? Não jogar. Pode falar. Fala, Anselmo. Chato. O Leonardo e a cachaça cabaré doou dez toneladas de alimentos. Ô, Léo. Quero mandar um beijo agora. Olha pra mim. Conta aqui pra doze. Olha nos meus olhos aqui. Ah, mas é dez toneladas de alimento. O Leonardo tem onde tirar. O Leonardo tem plantação de tomate. O Leonardo tem plantação. Eu fui na fazenda dele. Sabe quantas... Quantas cabeças de gato tem na fazenda do Leonardo? Dez mil cabeças de gato. Falei, Léo. Fiz igual o César Menotti. Falei, Léo de Deus. Meu sonho, cara. É ter uma vaca dessa. Só que eu fiquei com vergonha. Não pude falar. Léo, mas já que eu tô... Já que eu tô aproveitando aqui, vou falar. Ô, Léo. Meu sonho, cara. Gosto de César Menotti. O meu sonho é ter duas vacas, cara. Você me deve duas vacas, Léo. Você vai realizar meu sonho, cara. Não dá duas vacas, Léo. Você tem dez mil. Você me dá duas, vai sobrar nove novecentos e noventa e oito. Não dá uma vaca. Mas em cachaça, ele dá tudo. Eu fui lá pra arrumar duas vacas com ele. Ele falou, não, não. Mas em careta de caráter de receber, é o melhor do Brasil. Cachaça não falta, não. É cerveja, é cachaça, é pinga. Não sei o quê. Arruma tudo lá. Ô, Léo. Um beijo no seu coração. Te amo. Isso quer dar duas vacas, não. Você vai trazer pra mim. Manda me entregar. Que eu sou exigente. 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 Tem que mandar me entregar aqui. Porque se for só pra mandar. Você tá a busca lá na fazenda, eu não busco também, não. Entendeu? Tem que me entregar aqui em casa. Eu sou exigente. Exigente. Como é que fala? Exigente. Tá? Que Deus toque no teu coração. Eu te amo do fundo da minha alma. Você é maravilhoso. Poliano, um super beijo. Zé Felipe, seu vagabundo cachorro. Saudade a doce. Tá? Vamos mais uma. Rapaz, essa quarentena, ou ela, essa quarentena acaba, ou ela acaba com a minha vida. Eu não aguento mais não. Aqui na fazenda aqui, sabe o que eu tô acontecendo? Eu tô pegando, eu levanto seis horas da manhã, eu pego uma enxada. Eu vou pro meio dormir, capinar, capinar, arroçar a pasta. Eu não aguento mais ficar parado. Rapaz, foi bom demais. E você, gostou? Na sua opinião, foi a melhor live até agora? Deixa aqui nos comentários, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações. E olha, se você ainda não segue o Aicanta lá no Instagram, tá perdendo tempo. Corre lá o maior conteúdo do Brasil de vídeos, voz e violão do sertanejo. O link para as nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo. Eu conto com vocês, em breve tem vídeo novo. Esse é o recado que eu tinha pra dar. Até o próximo vídeo! Tchau!